Pessoal no vídeo de hoje vamos falar um pouco aqui do novo treinamento dominando o esquema elétrico do Cristiano da InfoCell JK. Caso você tem interesse o link está aqui na descrição o link oficial onde você vai poder adquirir esse treinamento por apenas R$127,00 ou em até doze vezes de R$12,37. Lembrando que essa oferta é até quarta-feira. Então olha pessoal o acesso é vitalício ou seja ao adquirir esse treinamento do Cristiano você vai ter ele ali para sempre. É vitalício. Tem quase 50 aulas com toda a estrutura para você faturar muito mais todos os meses e aqui fala o seguinte, direito a todas as atualizações do curso sem nenhum custo adicional. Assim que atualizar você não vai precisar pagar mais nada. E aula ao vivo semanalmente para tirar dúvidas. Então vai ter uma aula ao vivo semanalmente para tirar dúvidas e grupo exclusivo de alunos para network, para os alunos conversar entre si, tirar dúvidas, discutir sobre o conteúdo. Então pessoal é um vídeo rápido. Caso você tem interesse o link está aí na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.